Bora pra mais um vídeo com várias novidades, notícias do Xbox, uma delas não é nada boa, uma também não é tão boa assim, mas faz sentido e tem muito mais, bora lá! É isso aí, mais um vídeo aqui no canal do seu Xbox, muito obrigado pela sua presença por aqui, já não esquece agora no início do vídeo e deixa o seu gostei, deixa o like agora, senão você acaba esquecendo e se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhuma novidade do Xbox. Tivemos agora informações sobre o Call of Duty Black Ops 6, que chega no Game Pass no dia 25, tivemos aí os requisitos do PC, isso, e tem mais também, tem também aí data de liberação, pré-download, requisitos do PC mínimo, aí temos aí um Ryzen 5400 ou Intel Core 56600, 8GB de RAM, uma placa de vídeo Radeon RX 470 ou GTX 960, memória de vídeo 2GB, Isso aqui é pra jogar bem no mínimo, espaço de armazenamento 102GB de espaço, recomendado, aí temos aí AMD Ryzen 5600 ou Intel Core 76700K, temos também 12GB de memória RAM e uma placa de vídeo AMD Radeon RX 6600XT ou Nvidia GeForce GTX 1080Ti ou RTX 3060 no recomendado, 8GB de memória de vídeo e mesmo espaço de armazenamento. E o competitivo e 4K Ultra, temos aqui um Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K, 16GB de memória RAM, eu tenho 32GB, mas eu não tenho esse processador aí mais potente, mas tudo bem, eu acho que eu vou rodar no PC de vez em quando pra ver. Uma Radeon, né, de placa de vídeo RX 6800XT ou uma 3080 ou uma 4070 RTX da Nvidia e 10GB de memória de vídeo. E aí, vai jogar no PC? O seu PC tá pronto pra rodar? O Call of Duty Black Ops 6, bem legal! E sobre o pré-download, vai ser liberado do Call of Duty Black Ops 6 já no dia 21, pro jogo estar aí bem baixadinho aí no seu console ou PC no dia 25 pra começar a jogar. E sobre os horários de liberação, temos aqui um mapa disponibilizado pela própria Activision. No México, libera às 22 horas do dia 24, em Los Angeles, às 21 horas do dia 24, um dia antes. Então, dá pra fazer aquele esqueminha de mudar de região pros Estados Unidos e começar a jogar às 9 da noite. Em Nova Iorque, meia-noite, em São Paulo, aqui no Brasil, a 1 hora da manhã do dia 25, mas deve dar pra mudar a região, como eu falei, pra Estados Unidos e começar a jogar já no dia 24. E aqui tem todos os países onde vai ser liberado, os horários, as regiões. Então, tá pronto pra jogar Call of Duty Black Ops 6? Olha isso, temos aí uma informação que os novos modelos de Xbox Series X que lançaram essa semana são melhores que os modelos que já saíram faz tempo, como o meu Xbox Series X que tá ali atrás. Os novos modelos de Xbox Series X da Microsoft têm um chip menor e resfriamento diferente. O Xbox Series X sem disco e o modelo de 2TB também possuem uma placa-mãe redesenhada. Informações aqui do site The Verge. O Xbox Series X sem disco da Microsoft tá à venda hoje e, embora pareça um pouco diferente por fora, graças a uma pintura branca e a falta de uma unidade de disco, por dentro ele foi redesenhado. A Microsoft redesenhou a placa-mãe do Xbox Series X branco e nos novos modelos de 2TB. Reduziu o sistema em um chip só que para 6nm, menor que o meu Ryzen 5, que é 7, tá? E mudou para uma nova solução de resfriamento. O youtuber Austin Evans viu as mudanças em uma desmontagem dos novos modelos e relatou que o chip encolhido permite que os novos modelos de Xbox Series X funcionam cerca de 10 watts a menos que o modelo original em modo inativo, no caso, economizando mais energia. A placa-mãe nos novos modelos do Xbox Series X foi totalmente revisada, com muitos componentes da placa simplificados, reduzidos ou movidos. Não há mais escudo sobre o SSD e no Xbox Series X digital há um espaço branco onde a unidade de disco geralmente está. Você também não pode adaptar facilmente uma unidade de disco, pois teria que soldar os conectores da unidade. Tá, quem vai comprar um sem disco e não vai querer colocar e enfiar uma unidade de disco ali, tá? O resfriamento do chip de 6 anômetros atualizado também foi redesenhado nesses novos modelos do Xbox Series X. Não há mais uma câmera de vapor e a Microsoft está usando um design de tubo de calor de cobre mais tradicional. Evans descobriu que a temperatura de exaustão e o ruído desses novos modelos do Xbox Series X não mudaram em relação ao original. E o Evans também descobriu que o rádio original do Series X de lançamento roda cerca de 61 watts ocioso no painel do Xbox, mas o novo modelo de 2TB caiu para 51 watts ociosos. Então tá aí, ó. É um modelo mais performático em questão de energia e também, de repente, até de calor em algumas ocasiões. Ele testou aqui e viu que não, mas aí tem diferenças nos novos modelos de Xbox Series X. O que você achou disso? E o que você achou da Microsoft não ter lançado esses modelos ainda aqui no Brasil? Comenta aqui. Olha aquele processo lá, vocês lembram, se souberam daquele processo dos jogadores contra o Xbox para tentar acabar com a aquisição da Activision Blizzard? Olha isso aqui, ó. O processo dos jogadores contra a aquisição é encerrado nos Estados Unidos. Um ano após a compra da Activision pela Microsoft ter sido totalmente finalizada, existia o processo dos gamers contra a aquisição. Esse processo foi concluído ontem, dia 14 de 10, no caso, anteontem, né? Quando ambas as partes chegaram a um acordo e o caso foi rejeitado com prejuízos e não poderá ser reapresentado novamente. Então os caras que queriam barrar isso aí não conseguirão mais. E tá comprado, Activision já é da Microsoft, acabou, né? Entendam isso, só absorvam isso, aceitem. E essa próxima notícia aqui pode ser controversa para algumas pessoas, de repente para você também, de repente você vai achar errado. Mas eu não acho não, tá? Eu não acho não, não estou defendendo a Microsoft, o Xbox, mas olha. A Microsoft retirou o teste de um dólar, ou aqui de cinco reais aqui no Brasil, do Xbox Game Pass, pouco antes do novo lançamento do COD. Então, olha isso. Vai sair um novo Coffee Dury, vai estar disponível no Game Pass para uma assinatura mensal aí de cinquenta e poucos reais, ou você compra mais barato lá na Global Cars, loja parceira do canal, tá muito mais barato o anual do Game Pass. Entra no link aqui na descrição. Então, você vai pagar a assinatura, vai ter acesso ao jogo no Game Pass no dia do lançamento, com campanha, com modos online, multiplayer, também modos zombies. O jogo vai estar ali inteirão, primeiro COD, lançamento no Game Pass, e você iria poder pagar um real. A Microsoft não quer isso. Ela quer, claro, ganhar mais com a assinatura. Eu entendo a Microsoft, claro. No lançamento de um grande jogo, eu tiro isso aí, para a galera assinar por preço full, para eu recolher mais grana. Claro, você pode achar errado, mas eles estão certos. Já é em conta o serviço para quem absorve muito os jogos e quer jogar o COD de lançamento, e outros jogos que estão chegando lá, Indiana Jones, e muitos outros jogos do próprio Xbox, e muitos jogos de terceiros que estão chegando lá, e muitos bons jogos. Então, eu acho um valor aceitável pagar 60 reais, ou economizar lá com o Game Pass da Global Cards, aqui na descrição, no link do WhatsApp. Eu acho muito aceitável. O que você acha? Eles tiraram para vender a assinatura completa, para não ter o teste de um real ali, ou até de 14 dias, não sei. Vai lá, você acha errado isso? Eu não acho errado. Eu acho que eles têm que receber mais, porque é um grande título, que vale muita grana, que custa muito caro para ser desenvolvido, e por um real, ou por cinco reais, ou um dólar, eu acho que não faz sentido. Claro, no futuro, depois, quando o COD não for mais lançamento, volta essa promoção. E por acaso, você ficou aí sem poder logar na sua conta do Xbox no dia de hoje? Caramba, aconteceu de novo, galera. O Xbox ficou fora do ar. Para muita gente no mundo inteiro, não era possível logar na conta. Logar ali, entrar no Xbox, ele já não deixava entrar na sua conta, no seu perfil, e não dava para jogar nada, né? Porque se você não entrar no perfil, você não consegue ter acesso à sua biblioteca, você não consegue jogar nada. É impossível, aconteceu de novo. O que será que está acontecendo? Será que isso foi um problema, um ataque hacker, alguma coisa que aconteceu de errado? Ou a Microsoft está mexendo nos servidores, está trabalhando ali para melhorias? Claro que a Microsoft jamais ia falar que deixou você sem acesso, deixou a galera sem acesso, para poder melhorar, né? Porque deve ter um esquema de redundância, né? Se aqui está sem acesso, eles mexem lá e depois conectam de novo outro cabo. Por exemplo, será que o estagiário pisou no cabo? O Phil Spencer arrancou o cabo da parede? O que você acha? Você ficou sem o Xbox, sem poder jogar durante o dia de hoje? Mas fique contente, que parece que agora as coisas já estão sendo resolvidas. E se você tentar entrar e logar na sua conta no seu Xbox, provavelmente você já deve conseguir. Mas aconteceu hoje pela manhã, foi uma queda mundial nos servidores do Xbox. Não dava para entrar no perfil. Passou por isso ou não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença por aqui nesse vídeo do canal do seu Xbox. Até aqui o final, falei rápido pra caramba. E é isso aí. Vídeo rápido, rasteiro, várias novidades em um vídeo só. Curte esse formato ou prefere um vídeo com uma notícia só apenas e grava outro vídeo para outra? Ou prefere consumir tudo de uma vez? Mais rápido, mais rasteiro, mais de boa. Muito obrigado novamente pela sua presença nesse vídeo aqui até o final. Já adição só o Xbox. Deixa o like, se inscreve aqui. Falou e tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.